No bate-rebate, o Kaiser perdeu, melhor para o Fluminense. Abertura é boa, Kale Gatson, cruzamento feito, Pedro Henrique tirou, furou em bola ali, sobrou Michel, bateu o Santos, vai entrando. Tem pressa, domina ali o Marcos Paulo, lançamento é bom, o Nenê tá na área, bateu o cruzado, o Santos se sentou, passou de novo, bateu pro gol, o Santos, olha o rebate, chegou, vai pintar o gol. Muito posicionamento do Elton Silva, tem que ser mais agressivo. Tenta escapar ali o Marcos Paulo, boa finta, foi puxado, mete um contra-ataque, o time do Fluminense, tá aí Marcos Paulo. O Atlético se refaz na linha, que bom passe na frente, sai o Santos, vem o time do Fluminense, a batida. Sebe, Marcos Paulo, vai encarar o Nicão, consegue o passe, o Elton Silva, cita de Nova York. Marcos Paulo inverte bem a jogada, a Calegari tem espaço, olhou pra área, cruzamento feito. Esse retoma a posse. Marcos Paulo protegeu, abriu bem pela esquerda, o Elton Silva encara, toca atrás, Marcos Paulo, ajeitou, bateu pro gol, teve desvio, ela vai saindo. Martinelli, abriu no Marcos Paulo, soltou no Nenê, passou, entrou na área em velocidade, vem o Fluminense, o chute, está aí ele, Matheus Ferraz. Chamou o Marcos Paulo, vem, rasga Pedro Henrique. Rebote no Carlos Eduardo, Calegari tomou bonito, ajeitou o chute pro gol. Jogador de velocidade, o Kayser tá voltando muito jogando lá, enfim, sendo importante lá na recomposição e tal. Olha que boa bola, Egídio. Categoria, Paulo Henrique Ganso, achou, Marcos Paulo, girou, Felipe Cardoso. Levantamento feito, Abner desvia, ela vai voltar, Marcos Paulo pra encarar o Renato Kayser. Ainda ele, gingou bonito, Cittadini, o passe é bom. Pra grande área, subiu de cabeça, tocou o Ivaldo, a sobra, o chute pro gol. Gol! Felipe Cardoso protegiu. Boa bola, vem mais Egídio, tentou gingar. Escanteio cobrado pra trás. Marcos Paulo, boa finta, entrou na área, bateu, colocado, gol! Goleço! Marcos Paulo! A abertura é boa, Marcos Paulo tá com ela, o dono do jogo. Boa bola no Nenê, tá na área.